Transcrição e Legendas Pedro Negri Nilde Araújo, Adriano e Regina Minha gente, muito obrigado pela sua audiência Você é muito importante, é claro, sempre bem-vindo aqui na tela do Namira Mas é claro que fazendo coisa boa, né? Porque se for pra entrar na tela do Namira fazendo coisa ruim, eu não vou arregar não Eu vou largar a lapada, que tem que ser desse jeito Olha só, a Força Tática fez uma prisão e apreensão de drogas E a Bárbara Mitoso está diretamente lá no batalhão E vai entrar ao vivo pra falar sobre esse caso Bárbara, muito bom dia, explica pra gente o que aconteceu por aí Bom dia Luiz, bom dia pra você que acompanha o programa Namira Luiz, a Polícia, a Força Tática conseguiu prender esses dois homens Depois que eles fizeram um patrulhamento de rotina Na verdade eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina Por volta das 11h30 da noite de ontem, né? Ali na Rua dos Rosários, no bairro São Raimundo Então eles viram esses dois homens com atitude suspeita, resolveram abordá-los E na abordagem eles acabaram identificando que um deles estava com uma quantidade significativa de cocaína Os dois suspeitos foram identificados Um nome de quem estava com essa porção de cocaína, inclusive É o Felipe Clayton de Souza, de 24 anos E o outro rapaz que estava com ele É o Vinícius Calil dos Santos, de 18 anos Durante a conversa ali, né? Os policiais conversaram com os dois, abordando Então eles informaram que essa droga, na verdade, pertencia a uma outra pessoa Um suposto traficante aí, que eles deram o nome de Marcelinho Então, diante ali da abordagem, todos os dois acabaram levando a polícia Até um local, até uma residência nas proximidades Onde lá foram encontradas algumas porções de cocaína e de maconha E também duas balanças de precisão E mais um celular que foi apreendido durante aí essa abordagem da Força Tática Da Polícia Militar Diante desses fatos, na verdade, né? Todos os dois foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia Onde foram flagranteados por tráfico de drogas Inclusive, o Felipe Clayton, né? Ele já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime, né? Por tráfico de drogas Luiz, volto com você Obrigado aí, Bárbara Mitoso É, meu amigo, camarada quer fazer o que não presta e vai parar onde? É trans das grátis Quero mandar um abraço pro meu amigo Jota, que tá de férias O camarada tá assistindo o programa na mira Um abraço pro Carlinho, que eu não sei, que tá gravando Que tá assistindo o programa ao mesmo tempo Agora, olha só, tô aqui com baixinho Sabe por quê? Porque, minha gente Quando acontece esse tipo de prisão e apreensão O que que rola aqui, Ricardinho? O que que rola aqui, Ricardinho? Vou pra cá, pra cá, pra cá O que que rola aqui, Ricardinho? Quando tem prisão e apreensão de droga? Eu só tô dançando com ele aqui Porque sexta-feira Tem galinha caipira Né? E não vai cobrar de mim nada não, né? Nem suco Tá certo Vai pra lá, baixinho É isso aí, meu povo Agora deixa eu dizer uma coisa Ah, mas o Ronaldo veio gravar Agora que o Ronaldo veio gravar Vem pra cá, baixinho Vem pra cá, baixinho Deixa o Ronaldo aqui Vamos lá, vamos Coloca aí, Cadê, um sonho de novo Só porque o Ronaldo quer gravar pra rede social Pra quem não conhece Coloca aqui, baixinho Pera aí, mostra aí o Ronaldo Esse é o Ronaldo Não é o fenômeno Né? Não tem escândalo aí com o travesti, não Ronaldo é um rapaz trabalhador Tá certo? Coloca, vem pra cá, baixinho Olha, minha gente, o leão E não tá chovendo, não Aquele ali é o chefe Tá certo? Aquele ali é o chefe que tá com ele Tá recuperado O chefe ontem passou mal Mas tá bem, trabalhador também Interessa A doença que fica doente Mas ele não Vem pra cá, baixinho Bora, vem Bora lá Cadê, coloca aí, Ricardinho Pra cá, pra cá, pra cá É, meu povo É isso que acontece Vai pra lá, baixinho Quando o camarada é preso Né? Porque o camarada quando rouba as pessoas Ele dança na cara da sociedade Ele pisa na cara da sociedade Então, quando ele for preso A gente vai dançar na cara da criminalidade também Né? Porque agora ele vai pro lugar que ele merece É desse jeito Tá certo? 10h41, meu povo Olha só Aí, WhatsApp Minha gente, vem pra cá, baixinho Tem recado aqui no WhatsApp Bom dia, Luiz Quero parabenizar a Polícia Militar Que faz um excelente trabalho Sobre as abordagens de veículos Bom, eu tive minha moto tomada em um assalto Passei por momentos bem difíceis Quase perdi minha vida Porque não briguei Para não levarem a moto Né? Então, olha só Mas eram dois vagabundos E ainda armados Conseguiram levar a minha moto Após cinco dias Tive uma das melhores notícias A Polícia Militar Havia prendido duas mulheres Que estavam com a moto Sendo que foi dois homens que roubaram Enfim Quero parabenizar esses policiais Que fazem um excelente trabalho Ó, minha gente É isso aí que a gente quer ver Né? Porque tem gente que vem Taca o pau na polícia E não sabe como é que é feito o trabalho Né? Então é importantíssimo a gente destacar É por isso que eu digo o seguinte Quando tem que criticar A gente critica Mas também quando tem que parabenizar A gente parabeniza Porque a gente sabe que eles estão enfrentando aí, meu amigo Facções criminosas Extremamente armadas Né? Então é muito importante Também incentivar Né? Os nossos policiais Olha só 10h42, meu povo Meu diretor Ele vai entrar por onde? Telefone? Tá certo então Vou chamar agora o Wanderlei Modesto Que vai falar sobre mais um caso Né? Aqui no Rui Aqui no Rui De um cara que foi espancado Né? Pela população Mas por que que ele foi espancado? Por que que ele foi espancado? Por que foi pego roubando, minha gente? Simplesmente isso Manda aí, Modesto Alô Bom dia Muito bom dia Meu estratofênico da comunicação Luiz Seja bem-vindo Robson E também ao Willis O Willis Souza que está integrando a equipe do SBT Luiz Neste exato momento Eu me encontro em zona norte de Manaus Com a temperatura amena O sol apareceu O chão no meu culto O chão também que está querendo valor para ele E a temperatura amena O sol apareceu Mas escondeu a cara Mas eu estou aqui Não vou falar de meteorologia Eu estou aqui Eu quero falar Com a celebridade José da Cruz de Souza 28 anos de idade Luiz Este cidadão Estava na rua Santo Eusébio No bairro Monte Pascual Roubando-lhe Estava roubando O menino estava mexendo Nas coisas dos outros A população pegou ele Ele ficou igual bagaço de cana Não doce Mas todo quebrado Todo moído Todo esfolado E aí foi levado Ao Platão Araújo Onde está recebendo Cuidado de um médico Estou dando cuidado de um médico Para levar Para o sexto dito E quem vai apresentar Esse rapaz É o Major Bruno Da 26ª Ficou Competente Major E eu tenho mais detalhes Luiz amanhã Porque inclusive O cabelo Do José É uma coisa assim Sabe É fora do comum Não sei se ele é Eu não sei se ele é Leimígena O negócio Deu é guariba E outra coisa Rapaz Ele é mais fino Mais fino do que caldo De piaba É uma situação complicada Mas Luiz Tudo bem Luiz Por aí O que deu por aqui Estamos voando baixo E botar aqui O resto é feixe Que gostou dessa Obrigado aí Mandelinho Modesto Mantém Não mantém não Deixa aqui comigo Vem pra cá Comigo aqui baixo Vem pra cá Rapaz Na hora que pintou Essa foto Quando ele estava falando Meu Deus Prenderam a lacraia Ressuscitou a lacraia Que a lacraia já morreu Vai lacraia Vai lacraia E eu acho que ela foi encontrada Ali A reencarnação da lacraia Que foi encontrada Já foi preso Por que que estava apanhando Baixinho Porque estava mexendo No que não é dele Por que que estava apanhando Porque estava roubando Se estivesse estudando Estivesse trabalhando Estivesse fazendo alguma coisa Que preste Não estava nesse jeito Não estava nesse estado Jogado na rua Né Pegando lapada Porque meu amigo A população está cansada já A população está cansada Né Quando a polícia não entra Aonde a polícia não vai A população vai Né Aí faz isso aqui Esse daqui teve sorte Porque a gente está vendo Que ele não está muito inchado Não Vai aprender a lição Espero que seja preso mesmo E que não seja solto Porque se ele for solto Ele vai ver o que é bom Para a tosse Porque a população Vai estar esperando ele aqui fora 10h45 Meu povo Vamos de notícia Uma mulher com transtornos mentais Foi morta por traficantes Na zona centro-sul da capital O crime foi ontem à noite E revoltou a população O caçador de almas Estava lá E traz as informações Na tela do Namira Ainda era dia Quando o assassinato De Ana Rita de Souza Bittencourt Ocorreu neste beco Do bairro Aleixo Na região centro-sul De Manaus A mulher que tinha 51 anos Também sofria De transtornos mentais Segundo testemunhas A vítima sempre era vista Na frente de casa Que é aquela dali Verde Sempre Ela mexia com as pessoas Que passavam aqui Pelo Beco Bugari E também Aqui no Beco São José Só que Na tarde desta terça-feira Ela mexeu Com uma dupla Suspeita Que supostamente Segundo populares Seriam traficantes Um deles sacou uma arma E disparou um tiro No pescoço da vítima O projétil de pistola Ricocheteou No portão desta casa Vizinhos não quiseram Gravar a entrevista Mas revelaram Estar revoltados Com o crime A polícia realizou Buscas na área Mas não conseguiu Localizar os responsáveis Pela morte da dona de casa O caso vai ser investigado Pela polícia civil Que situação Minha gente Ainda agora eu falei Sobre o caso Daquele homem Que tinha transtornos mentais Também E que quase fez Uma vítima Mas graças a Deus Tirou a arma Liberou a vítima A arma não Que era uma faca Aquele negócio de gilete Aquele negócio de gilete Sei lá o que é É um canivete Um punhal Rapaz Esse camarada lá Mas graças a Deus Ninguém morreu Infelizmente nesse caso Já na zona centro Do sul de Manaus A mulher que tinha Transtornos mentais Foi morta por traficantes Que eu tenho certeza Que logo lá Vão ser encontrados Vão ser presos Vão ser presos E eu espero que passe Muito tempo atrás das grades Porque camarada Que faz isso Com uma pessoa Que não tem como Se defender Cabradeço é miserável É miserável Olha só minha gente 10h47 Eu vou pro intervalo Mas antes Quero mandar um abraço Pra Nivieta Silva Né Grande abraço pra você Minha querida E pra todo mundo Do Petrópolis Que sempre pedem Um abraço pra cá Né gente Tá certo Vou pro intervalo Mandar um abraço Pra Chevena Que tá passando Aqui no estúdio Eu vou pro intervalo E já já eu volto Sai daí não Né gente Né gente 7-11-22 Téia 3-0 Téia 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 Téia